Bom dia, meninas! Eu pergunto se é bom ou se é dia. Meu nome é Nicole, Alexi Ejuki, é isso mesmo que vocês ouviram. Alexi Ejuki, não me pergunte por quê. Hoje aqui nós vamos descobrir a diferença entre as três. Hidratação, nutrição e reconstrução. Então, vamos lá. O que é hidratação? Gente, o que mais acontece na nossa vida é a gente chegar numa lojinha e... Ah, vou hidratar meu cabelo. Você pensa que tudo é hidratação. A maioria das moças... Eu sempre falo moça. Moça, leite, moça. A maioria das mulheres, das meninas, sempre chega na lojinha e acha que tudo é hidratação. A maioria, não todas, claro. Mas eu era esse tipo. Eu chegava na lojinha, eu nem falava que era uma hidratação. Eu já ia com confiança do que eu sou o que eu quero. E eu sempre errava. O que é hidratação? A hidratação, ela repõe a água do seu cabelo. Assim como no corpo, assim como na vida, assim como no cachorrinho, na vidinha. Nosso organismo precisa de água. E assim como no nosso cabelo. Então a hidratação, ela vem para repor a água do seu cabelo. Por isso você tem o seu cabelo macio, com mais vida. Lembrando, todos os cabelos precisam de hidratação. Enfim, não se trata assim de apenas molhar, lavar e higienizar o seu cabelo. Se trata da saúde dele. Por fim, gente, aqui eu não tenho uma hidratação. Hidratação, ela é uma coisa bem simples. Eu acho que eu nem preciso mostrar. Já vem escrito hidratação. Ponto, é isso. Aqui não tem hidratação, mas eu vou deixar a fotinho da minha melhor hidratação. Que é da Bio-Extratos. É No-Poo e No-Poo é o próprio nome dela. É uma hidratação rápida. Eu indico completamente. Eu não tenho ela aqui. Porque ela é tão boa que ela acabou. Não deu tempo de eu comprar uma nova. No rótulo está 3 minutos a 5 minutos. E eu obedeço o rótulo. E meu cabelo simplesmente, você está lá no banho, colocou aquela hidratação. Tirei depois de 3 minutinhos, sem sair do banho. O cabelo está macio. Então assim, a hidratação da Bio-Extratos é uma hidratação que eu indico porque eu gostei muito. Agora vamos saber o que é nutrição. A nutrição, ela serve para repor o óleo do seu cabelo. Pois, Nicole, como é que meu cabelo fica sem óleo? Normalmente fica opaco. Mas a hidratação também ajuda no brilho. Mas é normalmente o óleo. Óleos são nutrientes. Óleos é tudo aquilo que também o cabelo precisa. Às vezes ela hidrata, o cabelo não fica com brilho, o cabelo não fica tão sedoso. Precisa de óleo. Todos os cabelos precisam. Porém, aí que vem. Repor óleo no cabelo cacheado é diferente de repor óleo no cabelo liso. Se você exagerar na nutrição de um cabelo liso, ele vai ficar ceboso. Mesmo que seja um óleo natural, vai tocar assim ó, a oleosa. Óleo lisa, girassol. Então, tem que controlar, tem que saber. Eu trouxe duas nutrições que são maravilhosas. Primeiro, ninguém nunca vai bater o óleo de coco. Eu trouxe até a etiquetinha do valor. Pra vocês que querem comprar. Ela grudou na minha mesa, não tô conseguindo tirar. Isso aqui é sensacional, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui cumpre em loja Natureba, gente. Gente, meninas de cabelo liso, não aconselho. Talvez assim ó, nas pontas. A marca é Copra. Essa é a marca com mais confio, porque ela é completamente Natureba. Isso aqui dá pra fazer umectação. Que é um outro vídeo que eu vou explicar que você dorme com óleo. Mas é pra cabelo cacheado e crispo. Eu não abri ainda, pra você ver como ela é novinha. Ó, sabe por que que ela tá assim? Ela é puro óleo. Literalmente óleo. Só que por que que ela tá assim? Ó, durinha. Eu lembro que eu joguei fora quando eu vi isso aqui. A minha tava bem no finalzinho e eu acabei jogando fora. Mas não é, é por causa do frio. Sempre que for inverno, ela fica durinha, assim. Sempre que for verão, ela vai virar óleo. Mas isso é o próprio componente dela que é assim. E eu fiz a boada de jogar fora, porque eu sou... A minha prima acabou de me perguntar. Mas Nicole, como é que eu uso assim? Porque ela está atrás dos bastidores e está com dúvida. Eu vou falar como é que usa. Não vou falar sobre a umectação, porque isso é outro vídeo. Uma outra forma de usar uma nutrição à noite. Que é maravilhosa pra cabelo crespo. Eu vou falar como é que usa ela normalmente. Se ela estiver durinha, assim, você usa da mesma forma. Se ela estiver em óleo, você usa ela em óleo. Você vai pegar na sua mão e vai passar no seu cabelo. Você vai passar principalmente nas pontas. Como ela é natural, ela não estraga se deixar muito tempo, igual uma reconstrução. Você deixa uma hora, quanto tempo que você quiser. E depois tira do cabelo. E seu cabelo está mais sedoso. Acabou aquele aspecto de seco e esturricado. E eu trouxe também uma outra nutrição. Ou seja, óleo. Só que essa veio em formato de pastinha. Igual uma hidratação. Ela é uma nutrição. Ela vem com óleo. Mas, Nicole, como é que eu vou saber quando é uma hidratação ou uma nutrição? Vem escrito. Essa é a marca Marula, que eu também gosto muito. Vem escrito máscara de hipernutrição. Ela não é só uma nutrição. Ela é uma hipernutrição. Por fim, isso é a nutrição. Repor o óleo do seu cabelo, mas sempre consciente de quanto o seu cabelo precisa. E aí vem, por último, e a mais forte de todas, que é a reconstrução que eu falei no outro vídeo. O quanto que ela me traumatizou. O que que é uma reconstrução? Gente, a reconstrução, ela é forte. Ela é pesada. Ela é maravilhosa. Mas ela tem um propósito na sua vida. Ela serve pra deixar o seu cabelo forte. Seu cabelo com vida. O cabelo que tá caindo na sua mão. O cabelo, entendeu, que precisa de força. Ela é forte demais. Ou seja, não é pra ser usada todos os dias, nem toda semana. Mas, Nicole, por que eu não posso? Meu cabelo tá caindo. Meu cabelo tá fraco. Eu preciso usar isso todo dia, toda semana, toda hora. Não. Não. Por que? O componente que vem nela se chama queratina. 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 Ela normalmente vem pra deixar o seu cabelo mais durinho, mais firme, mais forte. Dependendo de qual queratina que é. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Se é deixado há muito tempo no cabelo, ela pode deixar o seu cabelo com um aspecto risco. Áspero. Duro. A reconstrução. Ela vem logo escrito, grandão, no próprio potinho. Só que o que que acontece? Ela fica junto da hidratação e da nutrição. E às vezes a gente acha que tudo é igual. E a gente não leu e pega. Às vezes a gente acha que é culpa da marca. Eu fiz isso. Eu usei uma marca que eu vou mostrar aqui. E eu julguei como sendo um produto ruim. Não a marca ruim. Mas o produto não foi muito chegado. E quando eu fui ver, era eu que não estava sabendo usar. E aí o que que acontece? Quando é que você deve usar se você já tem o seu cabelo forte? Você deve usar uma vez por mês, a cada 15 dias, a cada dois meses, seu cabelo forte. Um cabelo mais fraco, que está precisando de queratina, é bom usar a cada duas semanas. A cada 15 dias também poderia ser uma opção. Mas enfim, também vai depender de que tipo de queratina que está vindo naquele potinho. Porém, sempre quando se tratar de uma reconstrução, sempre obedecer o rótulo. O problema é deixar uma hora no cabelo. Está escrito assim, 10 minutos no rótulo. A menina deixa uma hora. Agora vem a última. E eu comprei novamente. Foi essa marca da Lola. Foi tarja preta. Que eu odiei quando eu usei a primeira vez. Mas porque eu estava usando errado. Tarja preta. Então está aqui. Olha como ela vem. Ela é bem docinha. Cheira gostoso e bem... Ela é durinha, gente. Não cai. Estilo hidratação. Vem cremosa. Por isso que a gente acaba confundindo. Mas ó, tarja preta. Máscara. Reconstrutora. Ainda vem amarelinho aqui. Só que na época eu não sabia que havia tanta diferença entre uma hidratação e uma reconstrução. Para mim era tudo hidratação. E assim o dia terminava bem. Eu usei. Usei. Deixei muito tempo no meu cabelo. Meu cabelo não ficou áspero. Porque eles usam queratina vegetal. Que não é tão agressivo. Mas eu não gostei. Eu disse, nossa, meu cabelo não ficou tão massa. Quando eu fui estudar sobre o assunto, que eu descobri para que servia, aí eu entendi que ele tinha feito seu trabalho no meu cabelo. Aí eu comprei de novo e voltei a usar. E eu gosto muito. É um potinho pequenininho, porém dura muito tempo. Porque a reconstrução você usa a cada 15 dias ou uma vez por mês. Tá aí. Gosto muito, gente. Eu não me arrependo. Então é isso. Vamos dar um resumo sobre tudo que a gente falou? Abra a louzinha. Resumo sobre o que eu falei hoje. Para que serve a minha hidratação? Repor água. Quais são as hidratações que eu mais amo nessa vida? É da Bio-Extratos, low pool e no pool. E eu gosto muito das hidratações, normalmente, da Lola. Gosto, gosto muito. Quanto tempo demora para usar uma hidratação? Eu uso duas vezes na semana. Porque o meu cabelo é cacheado e eu entendo o meu cabelo. Eu sempre que eu posso, eu estou hidratando porque hidratação faz mal a ninguém. Nutrição. Nutrição é repor óleo no seu cabelo. Os nutrientes do seu cabelo. Seu cabelo também precisa de óleo, principalmente nas pontas. Porque as pontas têm pouco acesso à raiz. Por que o cabelo cacheado é tão desidratado nas pontas? Simples. A oleosidade do cabelo cacheado não permite que o óleo chegue até a ponta. E a do crespo, menos ainda. Um cabelo liso, a oleosidade sai do couro, porque o nosso couro produz óleo. Sai do couro e ele desce até as pontas. Por isso, o cabelo liso, a gente sempre acha que cabelo liso significa cabelo bom. Isso não tem nada a ver. Cabelo liso não é cabelo bom. Cabelo liso, simplesmente, ele é bonito da forma que ele é. E a reconstrução, por fim, ela serve para deixar o seu cabelo firme, forte. Cabelos que estão quebradiços, com muita química, muito judiados. Principalmente moças que estão usando progressivo há muito tempo. O cabelo não cresce mais. Não exagere na reconstrução. Porque a queratina não se brinca. Por fim, isso é uma questão química, mas apenas fique alerta no que está escrito na frente da capinha do seu produto. Se é uma hidratação, uma nutrição ou uma reconstrução. Cabelo liso também precisa de reconstrução. E cabelo crespo mais ainda. Lembrando que existe cronograma capilar. O que é cronograma capilar? Eu espero explicar isso em outro vídeo. Cronograma capilar é você colocar na ordem, em uma tabelinha na sua casa, colocar tudo que você vai usar em um mês inteiro. Quantas vezes você vai usar a hidratação, quantas vezes a nutrição e quantas vezes a reconstrução. Tudo organizadinho, semana por semana. Isso é um cronograma capilar. Meninas, eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Esse vídeo serviu tanto pra liso quanto cacheado. Porque tudo que eu falei é pra ser usado nos dois. Até os olhos podem ser usados no cabelo liso. A gente vai chegar numa perfumaria e saber exatamente o que a gente quer escolher. Eu espero ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau.